Bom dia, vou apresentar pra vocês, ó, esse pedido aqui, por exemplo, é o pedido da Magalu. Meu nome é Magno Faria, eu sou aqui da Prolumen, Prolumen parceiro e parceiro seller da Magalu. E a gente tá tendo uma dificuldade aqui, que os pedidos de vocês, vou mostrar aqui no caso esse Luísa Soares Pepe, tá? Acabei de gerar o pedido, vou sair dessa tela, vou vir aqui pro meu atendimento comercial e mostrar a tela. Então tá aqui, esse aqui é o pedido da cliente, né, da Luísa Soares, né? O que acontece? A Danf Simplificado não tá trazendo nada aqui embaixo. Então, onde tá a palavra Danf, podíamos ter uma coluna com a quantidade de itens do produto. E aí, embaixo da palavra Simplificado, teríamos o nome do produto, os detalhes referentes ao produto, pra gente poder separar o pedido. Essa é a única coisa que eu acho que vai ficar perfeito a forma como a gente precisa pra trabalhar na Magalu e evitar um monte de erros. Porque, uma vez que isso aqui não tem nada aqui, que a Danf não tem nada, tá vendo? Só tá o número, a chave já tá dentro. Quer dizer, aí teria que demandar ir novamente no pedido da Magalu, que eu vou mostrar agora pra vocês. Tem que ir lá no pedido da Magalu de novo, pra ir lá, pra entrar, pra poder separar, pra poder olhar o pedido, pra depois anotar manualmente que, naquela nota lá, eu tenho uma unidade na quantidade aqui, onde vocês estão vendo, aqui tá a quantidade. Tem uma. Se esses dados estivessem naquele espaço em branco da nota, a gente teria resolvido todo o problema, entendeu? Então, peço que vocês se me comuniquem, se comuniquem comigo em qualquer coisa. Eu sou um especialista em banco de dados também, posso ajudar e quero, porque a nossa empresa acaba cometendo erros, porque esse dado tá incompleto, tá bom? Já tentei falar com várias pessoas aí da Magalu, não consegui, então tô me mandando esse vídeo pra ver se pode ajudar. Obrigado.